Olá pessoal, vamos agora para o nosso segundo momento da nossa aula de história dos alunos do professor Luiz Carlos que nós vamos trabalhar com um assunto também importantíssimo que é a Revolução Francesa. Lembrando pessoal, se vocês quiserem ter acesso a essas aulas, nós vamos disponibilizá-las futuramente no blog do professor Luiz Carlos. Não só essas aulas, mas se vocês quiserem assistir a aula de outras disciplinas, como física, química, matemática, português, geografia, vocês terão uma série de aulas focadas no Enem disponíveis para vocês no blog do professor Luiz Carlos. Então lembrando que a nossa aula de hoje, nessa semana, nós colocaremos aí no blog do professor Luiz Carlos. Então para quem está chegando agora, nós trabalhamos na nossa aula anterior, nós estávamos no intervalo com o iluminismo. Lembrando que eu coloquei isso estrategicamente para vocês perceberem que o iluminismo, ele teve uma influência direta no assunto que nós vamos trabalhar agora, que é a Revolução Francesa. Não só a Revolução Francesa, mas também a independência dos Estados Unidos, a crise do sistema colonial, como eu tinha colocado para vocês antes do nosso intervalo, certo? Então vamos aí perceber aí alguns principais aspectos da arte chamada Revolução Francesa. Vamos acompanhar o nosso slide. Vamos para lá, pessoal. Então, nós temos aí, pessoal, só para reforçar, eu estou abrindo a minha turma do curso intensivo para o Enem, ficou claríssimo, cursos preparatórios, né? Esse curso, ele terá uma duração de três meses, ele começa agora na primeira semana de agosto e vai até outubro nas vésperas do Enem. Qual a grande ideia desse curso, né? É um curso intensivo também de revisão, mas que vai servir também de atualização e aprofundamento em história. Por que essa atualização? Porque existem algumas abordagens acadêmicas, inclusive algumas eu já trago aqui para vocês nos alunos do professor Luiz Carlos, e essas abordagens acadêmicas, elas não estão ainda inseridas nos livros de dados, certo? E essas abordagens, elas já estão sendo cobradas no Enem. Então a grande ideia desse curso é a gente fazer uma atualização e aprofundamento em história. Nós temos turmas com apenas 15 alunos, justamente porque a gente vai priorizar uma pequena quantidade para dar uma maior atenção a você, para priorizar mais a qualidade, tá certo? Nossas horas vão começar agora na primeira semana de agosto. Quem estiver interessado, pode entrar em contato com ele pelo 2030 2043 ou pode falar comigo pelo WhatsApp ou pode ligar pelo 987 23 9644. Ok, pessoal? Aguardo vocês lá. Nós temos aí algumas novidades interessantes. Então nós temos aí, pessoal, o nosso assunto agora, nós temos aí a Revolução Francesa 1789. Ok, pessoal? Então, quando nós vamos trabalhar com a Revolução Francesa, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar para vocês é o conceito de revolução. Vem para cá. Como eu sempre coloco para vocês, vocês devem dominar os conceitos. Na nossa aula anterior, nós trabalhamos com o conceito de iluminismo, trabalhamos com o conceito de burguesia, na verdade, parte do conceito de burguesia. Nós trabalhamos com o conceito de mercantilismo, do que é antigo regime, do que é sociedade, do que é o Estado mental. Então, a prova do Enem, pessoal, ela é baseada, em grande medida, em conceitos. Quem domina esses conceitos está à frente dos seus candidatos em grande medida. Então, se você conseguir associar os conceitos com os conteúdos, você fará a prova de história tranquilamente, certo? Porque uma das diretrizes que está no edital do Enem é o instrumento que é a dominação dos conceitos e perceber também a historicidade dos conceitos. Ou seja, vocês perceberem que esses conceitos vão se modificando ao longo do tempo, como eu tenho que colocar para vocês, no primeiro momento, com o conceito de burguesia. Você tem o conceito de burguesia lá da época do fim da Idade Média, com o Renascimento Comercial e Urbano. Nós temos o conceito de burguesia que surge com o capitalismo, está certo, pessoal? Então, não esqueço esses detalhes. Então, nós temos aí um conceito importante, que é o conceito de revolução. Quando se fala de revolução, você deve perceber que revolução, ela acarrega do quê? Mudanças, acarrega do quê? Transformações. No caso aqui da história, nós temos o quê? Transformações políticas, transformações econômicas, transformações sociais, transformações culturais, transformações de todos os sentidos. E quais seriam as transformações principais que nós temos com a Revolução Francesa? Como esse movimento, ele tem uma influência direta do pensamento iluminista, vocês devem lembrar que o iluminismo, ele era contra o quê? O antigo regime, e era contra o quê? O mercantilismo. Então, também nós temos essas transformações dentro da Revolução Francesa. Nós temos a queda do absolutismo, nós temos aí a fragmentação daquela sociedade estamental e a eclosão da burguesia. Então, vocês devem perceber essas transformações, esses detalhes que nós temos aí com a Revolução Francesa. Certo, pessoal? Vamos lá para o nosso slide. Então, nós temos aí, para a gente compreender a Revolução Francesa de 1789, nós temos aí, nós temos que compreender de imediato como estava a França antes da Revolução, tá certo? A chamada França pré-revolucionária. A França, pessoal, ela era baseada na monarquia absolutista, né? Mas aí nós temos aí alguns conceitos importantes, né? O que seria a monarquia? Governo de uma pessoa que não quer ser o quê? Um rei. Então, a monarquia absolutista, nós temos esse rei que tem poderes absoluços, certo? Que é conhecido como o Antigo Regime. Mas, preste atenção, pessoal, que na nossa aula de iluminismo, eu tinha colocado para vocês que esse conceito de monarquia absolutista, hoje, ele já é, digamos, revisado pela historiografia atual. Nós temos um conceito tradicional de que, realmente, o rei tinha poderes concentrados em suas mãos. E nós temos uma nova vertente que mostra que o rei não tinha poderes tão absolutos como se pensava. Sério, quem quiser reforçar esse conceito, é só vocês voltarem lá na nossa aula de iluminismo, que vai estar disponível no blog do professor Luiz Carlos, acredito que é esta semana ainda. Então, nós temos aí também, a França, ela era baseada na sociedade estamental. Sociedade estamental, pessoal, como disse para vocês, é que é a sociedade que não permite mobilidade social ou a mobilidade era mínima. Então, por exemplo, você nascia nobre, você, grosso modo, morria nobre. Você nascia um camponês, você morria um camponês. Não existe a possibilidade de um camponês virar um nobre, virar um elemento do autoclérdito, certo, pessoal? Então, nós temos aí, a sociedade francesa, ela ainda possuía algumas características feudais relacionadas ainda com a servidão e os impostos. Na verdade, a servidão, ela já havia acabado na França no século XVIII, mas ainda existem alguns requisitos dessa servidão e também alguns requisitos desses impostos que têm origem lá do feudalismo. Agora, preste atenção, pessoal, eu não estou dizendo que a França do século XVIII, ela era feudal. A França do século XVIII, ela tinha características feudais. E para cá, para eu fazer um paralelo com vocês, nós vemos aí constantemente algumas concepções equivocadas em relação a alguns conceitos históricos. Uma desses equívocos faz referência ao feudalismo. Nós pegamos, por exemplo, muita gente comparando o feudalismo com as captenas heretárias no Brasil ou o feudalismo com outras estruturas que nós temos no mundo. Pessoal, o feudalismo é específico da Europa entre o século XI e o século XIII. Falou de feudalismo fora desse recorte, fora desse espaço, é um conceito errado. Está certo, pessoal? Então, vocês não pensam, por exemplo, em comparar o feudalismo com as captenas heretárias. Bate o giro, tem coisas que são parecidas, certo? São parecidas, mas não é feudalismo. Está certo? Da mesma forma, eu estou colocando aqui para vocês que a França do século XVIII, ela possuía características feudais, mas não estou dizendo que a França, ela era feudal. Está certo? Então, não esqueça desses detalhes. Vamos voltar para lá. Então, nós temos aí, pessoal, as características feudais e o papel da burguesia. Lembre-se que essa burguesia, um conceito que nós trabalhamos já, essa burguesia era uma classe que estava relacionada ao comércio, às finanças, e foi essa burguesia que passou a sofrer influência direta da ideologia iluminista. Lembre-se, pessoal, para a gente compreender a Revolução Francesa, é necessário que a gente compreenda o iluminismo. Foi por isso que, no nosso primeiro momento, eu trabalho com vocês o pensamento iluminista. Se vocês tiverem dúvida, quando nós disponibilizá-las na nossa sala de iluminismo, no blog do professor Luiz Carlos, vocês podem dar uma acessada lá. Está certo? É só vocês entrarem no blog do professor Luiz Carlos, que a gente vai colocar já na telinha de vocês. Ok? Então, nós temos aí... Vamos seguir o nosso slide. Nós temos aí, pessoal, na época, quem governava a França era o rei Luiz XVI e a Maria Antôniera. Está certo? Se eu tenho alguns detalhes importantes, vem para cá. O Luiz XVI, ele representava a família Bourbon, né? Aqui tem a classe de Luiz XIV, de Luiz XV, né? Lembrando que Luiz XIV, ele representou o símbolo máximo do absolutismo, está certo? Então, nós temos a linhagem de Luiz XIV, Luiz XV, Luiz XVI, que foi o rei que governava a França quando eclodiu a Revolução Francesa. E Luiz XVI, ele era casado com a Maria Antonieta, que ela representava o trono austríaco do Habsburgo. Isso tem um grande detalhe, por quê? Até o casamento entre Luiz XVI e Maria Antonieta, a França e a Austra eram o que eram nações rivais. Então, esse casamento deles dois foi justamente o quê? Para selar, para apaziguar a intriga, a rixa que existia entre a França e a Austra. Só que, um detalhe, desde cedo, a sociedade francesa, a corte francesa também sabia que Luiz XVI não tinha habilidade política. Ele era uma pessoa que era falsamente influenciável, era uma pessoa que era falsamente persuadida. Então, ele não tinha essa grande habilidade política. Existiam alguns problemas relacionados não só à vida política de Luiz XVI, mas também com a vida matrimonial, a vida pessoal de Luiz XVI e também da Maria Antonieta. Isso porque, quando eles se casaram, eles passaram praticamente sete anos sem consumar o ato. Eles passaram sete anos sem dar um herdeiro à França. Isso era muito importante no período, porque o papel da mulher nessa sociedade instrumental era dar um herdeiro para a França. Então, eles passaram sete anos sem Maria Antonieta, dar um herdeiro para a França, dar um herdeiro para Luiz XVI. Então, começaram a surgir várias críticas no período, relacionadas não só à Luiz XVI, mas também à Maria Antonieta. Exerciam coisas do tipo, por exemplo, diziam que ela traiu o marido, diziam, por exemplo, que Luiz XVI não tinha apetite sexual por sua mulher. Então, surgiram várias sátuas no período em relação a isso. Só que, futuramente, depois ele descobriu que ele tinha ainda a fimose, que hoje a fimose é uma cirurgia bastante simples, que na época também era uma cirurgia simples, mas a mentalidade do período para fazer a cirurgia era totalmente diferente de hoje. Então, depois que ele descobriu esse problema de fimose, ele conseguiu fazer a cirurgia e aí tiveram aí os seus herdeiros. Ele conseguiu dar os herdeiros para o trono francês, certo? Mas você deve perceber, a Maria Antonieta, no auge da Revolução Francesa, quando incluiu o movimento, ela não estava nem aí para a Revolução. Tanto é que ela só estava preocupada em comprar joias, sapatos, vestidos, só estava preocupada com festas. Tanto é que ela era conhecida como a Rainha Déficit. Isso porque a França passou por uma grave crise econômica e a Rainha só preocupada com os seus luxos, também com os luxos da cor. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos seguir o nosso slide. Então, nós temos aí, pessoal, só reforçando essa ideia que nós temos aí do Luís XVI e também da Maria Antonieta, certo? Vamos acompanhar o nosso slide. Então, nós temos aí a chamada Sociedade Estamental Francesa do século XVIII. Como eu tinha colocado para vocês, essa sociedade, ela não permitia a mobilidade social. E, no caso da França, ela estava dividida em três ordens específicas. Nós tínhamos aí o chamado O Primeiro Estado, que era o clero, dividido em alto e baixo clero, lembrando que alto clero são as ordens e hierarquias da Igreja Católica. Abaixo do clero, nós tínhamos o chamado Segundo Estado, que era a nobreza. Essa nobreza, por sua vez, ela é dividida em três elementos. Nós temos a chamada nobreza de espada, que é aquela nobreza que já nasce com sangue nobre, aquela nobreza de linhagem. Nós temos a chamada nobreza de toga, que é aquela nobreza que compra o título de nobre, na verdade, que é o burguês, que ele compra o título de nobre. E nós temos a nobreza cortesã, que é aquela que já tem tradição lá da época do Feudalês. Isso tem um aspecto interessante. Vem para cá, pessoal. Você deve estar se perguntando, você viu por que o burguês comprava um título de nobre? Isso porque você está confundindo o conceito de burguês. Não penso conceito de burguês como hoje em dia. Na época, pessoal, na burguesia, no século XVIII, ela tinha poder econômico, mas não tinha status social. Então, como é que se adquiria status social no período? Era comprando um título de nobre. E você pergunta, mas você viu por que o nobre vendia um título para um burguês? Justamente para ter o quê? Poder econômico. Porque nem sempre o nobre, pessoal, é uma pessoa que tem dinheiro. Existem, por exemplo, nobres que eles eram falidos. Eles não tinham aquele status social, mas não tinham o quê? Poder aquisitivo não tinha dinheiro. Então, na verdade, quando o burguês comprava o título de nobre, o que é que ele estava ganhando com isso? Na verdade, era uma troca de favores. O nobre, ele conseguia dinheiro, e o burguês que tinha dinheiro, ele conseguia o quê? Status social. Inclusive, muitos burguês, eles também conseguiam chegar o quê? Ao suposto da igreja católica, chamado alto clero. Por meio do quê? Por meio da conta. Está certo, pessoal? Então, não esqueça essas classificações. Nós temos o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, os nobres, e agora nós temos o terceiro estado. Vamos acompanhar o nosso slide. Então, nós temos, pessoal, o terceiro estado, que nós temos aí o chamado o povo. O povo, pessoal, nesse período, cumprindo o quê? todos aqueles elementos sociais que não eram nem o clero, nem a nobreza. Então, dentro do terceiro estado, nós tínhamos a burguesia, nós tínhamos os profissionais liberais, como médicos, professores, advogados, nós tínhamos artesãos, nós tínhamos camponeses. A gama, o restante da sociedade, que não era clero, nem nobre, era o chamado como o terceiro estado, era conhecido como o povo. Está certo, pessoal? Qual o grande problema dessa sociedade estamental? Um dos problemas é porque não permitia a mobilidade social, a mobilidade era mínima. Como eu disse para vocês, mas tem algumas exceções, que o burguês podia chegar ao título de nota. Mas a grande ideia é porque o terceiro estado, que era o povo, burguês, artesãos, camponeses, etc., eles representavam a maioria esmagadora da sociedade francesa. Cerca de 97% a 98% da população francesa era o terceiro estado, enquanto que 2% a 3% era o quê? Era o primeiro e o segundo estado, no caso, o clero e a nobreza. E um dos grandes problemas disso era porque era o terceiro estado que sustentava o quê? Os luxos do primeiro e do segundo, seus luxos do clero e também da nobreza. Isso porque tanto o primeiro estado como o segundo, eles tinham alguns privilégios, que esses privilégios têm origem lá da época feudal, inclusive o privilégio de quê? De caça exclusiva, o privilégio também de não pagar impostos, ou seja, toda a carga tributária da França recaía sobre o terceiro estado. Você pega, por exemplo, burguesia, se eles tiverem elementos da burguesia que tiverem dinheiro, conseguiam pagar seus impostos, mas as camadas pobres, como os camponeses, os pequenos artesãos, os jornaleiros, pessoas que não tiverem dinheiro, tinham que arcar com a carga tributária da França para sustentar o clero e sustentar a nobreza, que eram classes poderosas. Você pega, por exemplo, a Igreja Católica, poderosíssima, era uma grande proprietária de terras que existia, e o que a Igreja Católica fazia? Não pagava impostos e ela pagava impostos à vontade, ela pagava impostos de acordo com o que ela queria e, geralmente, ela pagava um valor abaixo do que era cobrado normalmente para as outras camadas sociais. E a nobreza também, que nós temos aí elementos da nobreza que tinham dinheiro e que também não pagavam impostos. Então, você tem uma classe social que era o terceiro estado, que, no caso, sustentava toda a sociedade francesa. É isso que representa a imagem que eu trouxe para vocês ao lado da nossa pirâmide. Nós temos aí, o que está curvado, se representando o terceiro estado, se representando o povo, enquanto que ele está sustentando o clero e a nobreza. Certo, pessoal? Então, essa seria a ideia. Então, vocês estão me cuidados com essas imagens, que pode ser que essas imagens sejam cobradas na prova ou seja do eleito. Certo? Vamos acompanhar o nosso slide. Nós temos aí mais uma representação do que era a sociedade francesa do período. Mais uma vez, a ideia da sociedade estamental. Nós temos aí o terceiro estado e o chão, enquanto que o clero e a nobreza, os chamados primeiro e segundo estado, estão acima do terceiro estado. Estão sendo sustentados pelo terceiro estado. Essa seria a ideia da representação dessa imagem. Certo, pessoal? Nós temos aí as causas da Revolução Francesa. Na verdade, vocês não devem perceber como uma causa específica, mas na verdade, um conjunto de fatores, um conjunto de causas que levou à eclosão da Revolução Francesa. Uma dessas causas nós temos aí os luxos do rei e da nobreza. Como eu tenho colocado para vocês, pessoal, a Maria Antonieta era conhecida como a rainha déficit. Só estava preocupada em comprar joias, comprar vestidos, sapatos. Só estava preocupada também com os luxos da corte, com os luxos da nobreza, com os luxos da realeza. E a corte francesa do período era cheia de regalias. Por exemplo, o rei acordava e o rei e a rainha acordavam, era uma cerimônia. Iam tomar café, outra cerimônia. Iam almoçar, outra cerimônia. Iam dormir, outra cerimônia. Então, tudo isso era uma festa. Então, isso gerava o quê? Custos altíssimos para a corte. Você tem uma França que estava passando por uma crise econômica, você tem um terceiro estado que sustentava esses luxos do rei e da nobreza. Outra causa também que levou à Revolução Francesa foi a crise econômica. Essa crise econômica, pessoal, ela é decorrente de alguns fatores. Esses fatores eu listei para vocês que foi a guerra contra a Áustria. Aí você deve estar perguntando, mas, Tio Gil, você não disse lá que o rei Luz XVI casou com a Maria Antonieta para acabar com a rivalidade entre a Áustria? Justamente. Mas essa guerra foi antes do casamento, antes de ele ser selado essa união, está certo? Justamente o casamento com a Maria Antonieta e Luz XVI foi justamente o quê? Para que houvesse uma pacificação entre a França e a Áustria? Nós temos aí a Guerra dos Sete Anos. Vem para cá, pessoal. O que foi a Guerra dos Sete Anos? Conflito entre a França e a Inglaterra. Qual foi a grande consequência desse conflito? a França perdeu o território na América do Norte, inclusive ali o Canadá. E isso gerou um certo sentimento de revanchismo, um certo sentimento na França em relação à Inglaterra. E a França viu o momento oportuno para se vingar da Inglaterra, justamente com o quê? Com a independência dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar, a independência dos Estados Unidos de 1776, ela teve uma ajudazinha militar, uma ajudazinha econômica de quem? Da França. Isso porque quando nós temos aí o início da independência em 1776, a Inglaterra não reconheceu de imediato a independência dos Estados Unidos. Então começou uma guerra civil e essa guerra teve uma influência, na verdade, teve uma ajuda militar e econômica de quem? Da França, está certo? Aí você pega, por exemplo, a França já passava por uma crise econômica. Ainda vai ajudar economicamente e militarmente os Estados Unidos? Essa crise foi o quê? Agravada. Mas por que a França fez isso? Justamente porque ela tinha um rival que era a Inglaterra. Essa rivalidade já existia de tempos anteriores. Está certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos acompanhar o nosso slide. Então nós temos aí a guerra dos sete anos, fez com que essa crise se tornasse mais presente. Ajuda a guerra de independência dos Estados Unidos, está certo? E também o aumento do preço do pão. Vem para cá, pessoal, que isso é interessante. Você deve estar perguntando, o aumento do preço do pão levou a uma revolução tão grandiosa como a Revolução Francesa? Isso porque a gente deve perceber a importância do pão no período, a gente deve perceber a mentalidade do período. Se a gente tiver noção, pessoal, o pão fazia parte da alimentação cotidiana de qualquer cidadão da França. Qualquer cidadão francês, desde o mais pobre, ele consumia pelo menos um quilo de pão por dia. Então o que foi que aconteceu? Já nas vésperas da Revolução, a França foi acometida por um inverno rigorosíssimo, também por ser, que fez com que prejudicasse a produção e o preço da farinha subisse. Esse preço subiu a tal ponto que o cidadão francês do período, ele estava gastando cerca de 80% do seu salário, 80% de sua renda só para comprar pão. Imagine a gravidade da crise que estava no período. Você tem uma sociedade que vive, ela consome muito pão no período e para você consumir pão, um alimento cotidiano, um alimento diário, você tem que gastar 80% da sua renda. Isso gerou uma grande revolta popular, porque isso atinge principalmente as camadas mais populares. Aí você tem um contraste, porque você tem uma população pobre que está passando por uma crise econômica, enquanto que a corte lá em Versalhes vive no luxo, vive de festas, vive de cerimônias, vive de comprar joias, de riquezas. Então isso gerou uma grande satisfação nessas camadas populares e também o terceiro Estado, não só as camadas populares, como a burguesia, os processos liberais, os camponeses, etc. Vamos lá para o nosso slide. Então nós temos aí, pessoal, as fases da Revolução Francesa, o que foi que aconteceu? Como a França estava passando por essa grave crise econômica, foram convocados o chamado os Estados Gerais. O que era essa convocação dos Estados Gerais? Era quando as três ordens, os três Estados se reuniam, no caso, o primeiro Estado, que era o clero, o segundo Estado, que era a nobreza, e o terceiro Estado, que era o povo, ele se reuniu para tentar solucionar a crise pela qual a França passava. Só para vocês terem ideia, essa crise de 89, ela foi tão grave que a última reunião que nós tivemos dos Estados Gerais, ela foi somente em 1614. Então, esses Estados Gerais, eles foram convocados em uma mensagem de crise extrema. Então, nós tivemos uma grande crise em 1614, e agora, uma nova crise em 1789. Então, qual foi a grande ideia dessa convocação dos Estados Gerais? Era as três ordens, os três Estados se reunirem para tentar solucionar a crise pela qual a França passava. Vem para cá, pessoal. Então, como é que eles tentaram solucionar essa crise? Como eu disse para vocês, dentro daquela divisão da sociedade francesa, primeiro, segundo e terceiro Estado, eu disse para vocês que o primeiro e segundo Estado, eles não pagavam imposto, que em caso, era o clero e a nobreza, enquanto que toda a carga tributária recaía sobre o terceiro Estado, que era o povo. Então, o que é que o terceiro Estado queria? Que o clero e a nobreza, que eram classes poderosas, passassem a pagar os impostos. Isso, em grande medida, iria solucionar a crise da França do período. Só que, é claro, o primeiro e segundo Estado, eles não queriam perder esse privilégio. Então, nessa convocação dos Estados Gerais, como é que eles iriam votar para ver se o clero e a nobreza iriam pagar esses impostos? O voto tradicional, ele era feito por ordens. Então, você tinha um voto do primeiro Estado, existia um voto do segundo Estado, existia um voto do terceiro Estado. Então, como o primeiro e o segundo Estado, eles representam os mesmos interesses, que é o interesse do clero e da nobreza, eles juntariam seus votos, que então ficariam dois contra um do terceiro Estado. Então, esse voto por ordens, isso não é interessante para o terceiro Estado, porque o primeiro e o segundo Estado, sempre iriam o quê? unir suas forças contra o terceiro Estado, sempre teriam o quê? Proporação de dois para um. E o que é que queria o terceiro Estado? Que essa votação, ela fosse por cabeça, porque como a maioria da população representava o terceiro Estado, ou diz para vocês, que cerca de 97 ou 98% da população francesa era o terceiro Estado, então, se a votação fosse por cabeça, o terceiro Estado, ele iria o quê? Ele iria ganhar essa votação, inclusive, dentro dessas diretrizes que eles queriam com a convocação dos Estados-gerais, era que o primeiro e o segundo Estado passassem a cobrar o quê? A pagar os impostos. Só que isso gerou um impasse muito grande, pessoal. Esse impasse foi tão grande que um determinado dia, quando os membros dos Estados-gerais chegaram na sala onde eles iam se reunir, eles encontraram essa sala fechada. A verdade é que foi o que aconteceu. Isso não foi por acaso, isso foi já fechar essa sala de intencionamento, porque o Luiz D.C. ele já estava prevendo um complô contra a nobreza, contra os privilégios da corte. É o que foi que o terceiro Estado fez. Eles foram para uma quadra de tênis lá no Palácio Versalhes. Eles chegaram nessa quadra de tênis e disseram o seguinte, a gente só sai daqui, a gente só vai encerrar nossas reuniões quando foi elaborada uma constituição para a França. Também essa constituição que é a que cria essa constituição, limitar o poder do rei, justamente porque a burguesia era diretamente pensada pelo pensamento iluminista. Certo, pessoal? Vamos lá para o nosso slide. Então, nós temos aí, pessoal, como disse para vocês, a convocação dos Estados Gerais, os três Estados se reuniam para tentar solucionar a crise pela qual a França passava. Como não houve um consenso entre essas três horas, esses três estamentos, um determinado dia, quando a burguesia chegou à sala onde eles iam se reunir, essa sala estava fechada, eles foram para uma quadra de tênis e disseram que só sairiam dessa quadra de tênis, só iriam encerrar suas atividades se o rei fosse elaborada uma nova constituição para a França. Lembrando que essa constituição tem a função de limitar o poder real. Aí você pergunta, né, tio Gil, o rei queria ter seu poder limitado? É claro que não, tá certo, pessoal? É lógico que o rei não queria ter o seu poder limitado. Então, isso aqui, nós dizemos aqui alguns desenhos lá da chamada Revolução Francesa, certo, pessoal? O que acontece? Vem pra cá, pessoal. A nossa aula hoje já está encerrando. Para não ficar o assunto quebrado, né, porque o próximo raciocínio vai ser um pouco mais prolongado, no próximo domingo nós retornaremos com o nosso assunto de Revolução Francesa, certo, pessoal? Esse primeiro momento de Revolução Francesa foi somente para a gente entender como estava a França no período e algumas causas principais que geraram a Revolução Francesa. Lembrando, né, na nossa primeira aula, nosso primeiro momento, antes do intervalo, nós trabalhamos com o iluminismo e o iluminismo influenciou diretamente o quê? a Revolução Francesa, certo, pessoal? Então, durante essa semana nós vamos deixar disponível essa aula no blog do professor Luiz Carlos, certo? Então, para esse primeiro momento que vocês não devem esquecer como estava a França no período, a chamada do Antigo Regime, o Estado Mercantilista, a sociedade digital mental e as casas da Revolução Francesa, certo, pessoal? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, domingo que vem às 9 horas, certo? Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma